Entre por esta porta agora E diga que me adora Você tem a meia hora Pra mudar a minha vida Vem embora Que o que você demora É o que o tempo leva Ainda tem o seu perfume pela casa Ainda tem você na sala O que meu coração dispara Quando tem o seu cheiro Dentro de um livro Dentro da noite veloz Ainda tem o seu perfume pela casa Ainda tem você na sala O que meu coração dispara Quando tem o seu cheiro Dentro de um livro Nas cinza das horas Entre por esta porta agora E diga que me adora Você tem a meia hora Pra mudar a minha vida Vem embora Que o que você demora É o que o tempo leva Ainda tem o seu perfume pela casa Ainda tem o seu perfume pela casa Ainda tem você na sala Ainda tem você na sala O que meu coração dispara Quando tem o seu cheiro Dentro de um livro Ainda tem o seu perfume pela casa Ainda tem o seu perfume pela casa O que você tem o seu perfume pela casa Obrigado muito, Bosco Ainda tem o seu perfume pela casa 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 Ainda tem o seu perfume pela casa